Alô você, boa tarde, estamos nós aqui no colégio eleitoral aqui em Tupi, mostrando para vocês verem como estão as coisas por aqui, como está o movimento, veja aí o povo, todo mundo junto, aí meu amigo Dan, esse mundo aqui, e aí, beleza? Um abraço aí, meu amigo aqui, quem quiser viajar, viaja aqui com esse amigo aqui, para São Paulo, não é isso? Para São Paulo, para qualquer canto, não é? São Paulo, Brasil inteiro, nós rodamos. Isso, é isso aí. E o número, diga aí o número para quem quiser falar com você. 16 981 439674. Pronto, falar com Dan. Falar com Dan de Tupi, isso aí, valeu Dan. Então estamos aí, no colégio eleitoral aqui em Tupi, mostrando tudo para vocês, como está a movimentação, a movimentação para falar a verdade está pouca, mas nós estamos aqui mostrando para que vocês vejam, as pessoas, todo mundo junto, nessa festa, estamos aqui mostrando aqui, os meninos aí, um abraço aí para vocês, estamos todos juntos, aqui no colégio eleitoral, aqui no colégio eleitoral, para que vocês vejam aqui, como estão as coisas, todos juntos, as meninas aí, sorrindo, aí, muita gente aqui, no colégio eleitoral, aí, um homem de 101 anos já votou, aí, um homem de 101 anos, já votou com o maior carinho, o maior prazer, nós estamos por aqui. É isso aí, é isso aí, as meninas aí, e aí, menina, já votaram, valeu, o negócio é esse, estamos juntos, é dez, é dez, aí, Bidê do Rio de Janeiro, veio para aqui, ó, meu amigo, e aí, Bidê, um abraço para vocês, estamos juntos nessa festa, não perdeu nada, já estamos esperando em 2026, com muito amor e carinho, aí, os meninos, todo mundo junto, mostrando as coisas boas aí. Aí, ó, todo mundo no colégio eleitoral, a irmã aqui vendendo pastel, e aí, o melhor pastel, não é isso? Pronto, quem quiser pastel, vem para cá, não é isso? Isso, valeu, meu irmão, estamos juntos, aí, aí, outro irmão Cícero, também vendendo pastel, vou mostrar aqui para vocês verem, ó, aqui, o povo de Tupi, né, aqui, meu amigo, e aí, irmão? Então, quem quiser pastel, vem para cá para o irmão, não é isso? Isso, irmão, valeu, irmão, estamos juntos, um abraço aí, viu? Então, está aí, minha gente, colégio eleitoral, estão os meninos ali tomando um pouco, vamos filmar eles ali, hein? Vai, tem, ali, ó, para vocês verem, ó, aí, as motos, aí, ó, para que vocês verem tudo aí, como está a movimentação aqui, em Tupi, no colégio eleitoral, né, a festa da democracia, a festa da alegria, estamos sempre juntos, nessa festa, agradecendo a Deus pela vida, nesse dia, nesse dia maravilhoso, nesse dia maravilhoso, aí, o colégio eleitoral, para que vocês vejam, todos aqui no colégio eleitoral, agradecendo a Deus pela vida, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo esperando a vitória dos candidatos, todos bem, prefeitos, né, vereadores, aí, a Livelto, grande amigo, aí, os meninos, todo mundo junto aqui, ó, nessa festa, a festa da democracia, aí, todo mundo feliz, ó, aí, meu amigo, aí, todo mundo junto, e aí, meu irmão, estamos juntos, nós estamos por aqui, ó, aí, Índia, aqui, ó, aí, você vê, ó, os meninos aí, ó, isso, aí, 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 dona vovozinha, e aí, vovozinha, tudo bom? Como é que vai, dona vovó? Já ganhou o neném, foi? Já ganhou o neném, foi? Já ganhou o neném, foi? Tá bom, do dele, né, que benção, né, tá bom. Tá certo, é a democracia, né, é tempo de democracia, aí, meu amigo, e aí, meu irmão, beleza? Já votou? Já votou, já votou, já votou, não foi? Quem ele votar, tá votado, né, em nome de Jesus, não é isso? E você, meu irmão, estamos juntos, valeu. Aí, a festa da democracia, aí, meu amigo, aí, ó, e aí, estamos, ó, é a casadinha, meu amigo, aí, nós estamos aqui, ó, o irmão vai votar, já, vai ser no doutor, e aí? Estamos juntos aqui nessa festa da democracia, no Colégio Eleitoral de Tupi, né, como é bom a gente estar todo mundo junto, não importa o seu candidato, o importante é que todos sejam amigos, todos sejam irmãos, e assim eu termino agradecendo a Deus por tudo, e até outra oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal Chiquinha Aliança e dê seu joinha.